Passe nesse domingo, mais um domingo quente do Campeonato Brasileiro, mais uma rodada intensa, rodada que ainda não acabou, tem briga contra o rebaixamento, amanhã tem Goiás e Cruzeiro, mas a gente vai começar esse linha de passe falando da briga pela liderança, a briga pelo título. Eu acho que a gente até já pode colocar a telinha, deixa eu apresentar aqui, tô com o Pedro Ivo Almeida, tô com o professor Paulo Calçad, André Kifuri, Celso Unzelte, mas a gente já pode até mostrar essa tela, que essa tela mostra a emocionante briga pelo título. Palmeiras empatou com Fortaleza, nas circunstâncias até foi bom, porque tava com um jogador a menos. Dois gols com dez jogadores. Dois gols com dez jogadores, a gente pode dizer que com dez jogadores foi 2x1 pro Palmeiras. Foi isso, o recorte. Flamengo, 63 pontos, venceu a América, aí se beneficiou do empate com o Palmeiras e colou. A diferença entre Flamengo e Palmeiras tá no saldo de gols, eles têm o mesmo número de vitórias. O Botafogo que tem um ponto a menos, ficou no empate com o Santos, de novo, aquele drama, aquela dificuldade, o Botafogo, aquele empate no finalzinho do jogo, 62 pontos. A diferença do Palmeiras pro Flamengo é que o Palmeiras tem 26 gols de saldo e o Flamengo tem 17. É bom lembrar que o saldo do Botafogo ainda é 23, é bom, é um bom saldo, mas tem um ponto a menos. Embora tenha o mesmo número de vitórias também que o Flamengo e Palmeiras. Falta vencer. Falta vencer. Faz tempo que isso não acontece. Atlético Mineiro, 3x0 no Grêmio e o Atlético Mineiro tem uma vitória a menos que essas equipes, tem 60 pontos, tá na briga, meu amigo. Tá na briga e tem confronto direto com o Flamengo no meio de semana. É a melhor campanha do segundo turno, o Atlético Mineiro. E aí, se quiser colocar, pode colocar o Grêmio com 59, que vem de duas derrotas, perdeu pro Corinthians, né? O Corinthians com um jogador a menos. E agora essa derrota pro Atlético Mineiro fica difícil a situação do Grêmio. E o Bragantino, que também teve várias oportunidades de assumir a liderança e nesses momentos acabou não correspondendo. Empate com o Botafogo, perdeu pro Atlético Mineiro, agora perde o jogo pro Internacional de Porto Alegre. 59 pontos. Dá pra gente fechar por aí essa briga pelo título, embora pra Grêmio e Bragantino a situação ficou bem mais complicada e o Atlético Mineiro, a grande novidade, se apresentou na briga, Pedro Ivo Almeida. E agora, hein, Pedro? Eu fiz a pergunta. E agora, Pedro? Tudo bem? E agora, William, tudo bem? Um abraço a você, Calçade, André, professor, fã de esporte com a gente. É isso. E agora? E quinta-feira que vem? E agora? E domingo que vem? E agora? E vai ser assim até a última rodada. Agora, eu não ficaria exatamente tão refém da frieza dos números ali. Eu, por exemplo, vejo um Atlético Mineiro mais vivo. Mais vivo porque o Atlético, pra mim, tem mais condições de se mobilizar pra um duelo direto contra o Flamengo e ele vai aguardar o que reserva, o que tá reservado pra ele nas duas rodadas finais, do que exatamente o Botafogo. O Botafogo, a gente comentava aqui no linha de passe mesmo, ao longo da programação durante a semana, que no meio da semana me assustou porque o time não conseguia nem fazer o jogo dele com bola. Era um time apático em todos os sentidos. Hoje ele não foi um time apático em todos os sentidos. Já teve algo diferente do Thiago. Teve uma competitividade muito interessante. Teve o gol no início. Teve o Botafogo mordendo, sem tirar espaço. A partida do Santos não é boa. E não é só pelo momento delicado e irregular do Santos. Mas muito pelo que o Botafogo provoca pra que o Santos não faça. Mas aí você parece que tudo desmorona. Parece que tudo acontece ali. Quando você dá um milimetrozinho de brecha, o Cegovinha que não acompanha. É aquela jogadinha de sempre do Santos ali que você conhece também. Levantando a bola pra quem chega quase sempre no descuido, né? Poucos times fazem tantos pontos quanto o Santos em 42, 45, 50, 50, 50, final de jogo. A gente tá fazendo até essa conta depois se nosso Joãozinho, editor-chefe, tiver a tela aí pra gente. Porque é impressionante. Então, esse Botafogo instável, que não vence, que nos últimos oito jogos fez quatro pontos. O máximo que ele arranjou foram quatro empates nesses últimos oito jogos. Eu não consigo virar e falar que ele tá mais na briga do que o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tem um confronto direto muito difícil, né? No Maracanã. Fora de casa, contra o Flamengo. Que é um jogo emblemático no futebol brasileiro. Muito, muito, muito. É um clássico nacional com uma história tremenda e com... Personagens emblemáticos do outro. Exato. Sim, isso. Esse fim de campeonato, não queria te interromper por tanto tempo. Esse fim de campeonato tá absolutamente sensacional em tantos aspectos. E imprevisível, porque a gente olha pro Palmeiras, quando a gente acha que o Palmeiras tem talvez um time mais sólido, e uma tabela que poderia ele ser confortável daqui pra frente, né? Porque a América Mineira, o Fluminense olhando pro Mundial e o Cruzeiro que a gente não sabe como é que vai estar, mas que certamente não terá torcido na última rodada. É um Palmeiras que oscila. Hoje superado por um Fortaleza que volta a competir, volta a se apresentar no Campeonato Brasileiro. A gente olha pro Flamengo, um Flamengo muito bem hoje. Mas você já projeta o cartão do Pulgar. Não tem o Pulgar. Pulgar, pra mim, é o grande eixo, é o grande pilar desse time. O Flamengo sem o Pulgar, por exemplo, no primeiro tempo do meio de semana, é um Flamengo com problemas. E vai enfrentar um time com qualidade, um time embalado. Então você olha pra esse campeonato, você não consegue olhar e falar, não, porque agora dá pra fazer a projeção, porque o Flamengo vai ganhar aqui, o Atlético vai perder ali, o Palmeiras agora não perde mais. Você não consegue. Agora, do que a gente consegue perceber, enxergar em campo, que pra mim vai além das contas, é que eu vejo Flamengo e Palmeiras disputando, com a cabecinha ali, aquela corrida de cavalo, cabeça um pouquinho, mas meio corpo de vantagem pro outro. Flamengo e Palmeiras brigando. E o Galo querendo se colocar na briga, a partir do que pode fazer no meio de semana. O Botafogo um pouco atrás, pelo que não consegue fazer, sustentar, principalmente do ponto de vista emocional nessa reta final de campeonato. Sim. Lembrando, Palmeiras e Flamengo, a diferença tá no saldo. Sim. 26 para o Palmeiras, de saldo. 17 para o Flamengo. Então, se eles tiverem resultados iguais, é claro, você tem que olhar pra quem tá atrás também, o Botafogo e o Atlético Mineiro. Mas na briga dos dois, se eles tiverem resultados iguais, o Palmeiras vai chegar na frente, professor. Ainda tem a vantagem do saldo, mas chegamos nesse ponto do campeonato, onde a vantagem é o saldo de gols. Até o número de vitórias tá igual, prof. Tudo bem? Pois é, William. Boa noite a você, aos companheiros, todos que nos assistem, todas que nos assistem. A rodada, a liderança é verde, mas eu acho que a rodada foi rubro-negra. Ah, foi. Foi rubro-negra porque antes dessa rodada começar, era bem provável que o Flamengo vencesse o seu jogo contra o já rebaixado da América num campo que nem neutro é, é rubro-negro. É rubro-negro. É rubro-negro. E o Flamengo gostaria muito que o Palmeiras, pelo menos, perdesse pontos em Fortaleza, que foi o que aconteceu. Apesar das circunstâncias do jogo, o empate heróico, dez homens, o Palmeiras perdeu pontos ali. E o Botafogo também perdeu pontos, acho que essa é a pedra de toque que faltava para esse desespero botafoguense, né? Porque só falta perder o título para o maior rival. Se o Botafogo vencesse hoje, o que estava acontecendo até o final do jogo, o Botafogo seria líder. Sim. Teria retomado a liderança. Exato. Porque o empate do Palmeiras, embora um jogo difícil contra o Fortaleza, mas se projetava o favoritismo ali do Palmeiras. Qualquer um desses poderes ser lideroso. Custou em primeiro lugar. Uma projeção que a gente também precisa fazer, é por isso que tem que ser rodada a rodada. O último jogo do Palmeiras é com o Cruzeiro fora. Qual Cruzeiro? Último jogo do Galo é com o Bahia. Qual Bahia? Qual Bahia? Aliviado ou desesperado? Esse é o X da questão. A mesma coisa em relação a rebaixamento hoje. Eu acho que, por exemplo, para o Corinthians foi muito boa a vitória do Inter contra o Red Bull Bragantino. É um outro Inter. Sim. É um outro Inter que o Corinthians enfrentará depois do jogo de São Januário. Claro. Então, até a ordem dos jogos, você pensa que o Botafogo, por exemplo, é um que pega o Cruzeiro antes. O Cruzeiro que pega o Botafogo, muito provavelmente, não será o Cruzeiro que joga contra o Palmeiras. Então, isso será decisivo. E para essa final, a gente fala muito de finais dentro do campeonato de ponto corrida, e a final da vez é o Flamengo e Atlético Mineiro. Para os dois, tem um caráter de prova de fogo. Passou aí, a coisa é mais tranquila. Os dois têm garantido pelo menos um jogo contra o São Paulo em férias. O Flamengo tem também o Cuiabá em casa, que é o jogo ganhável. E o outro jogo do Galo é o Bahia fora, né? Porque eu já citei que Bahia que o Galo pegará. Então, nem para isso dá para fazer projeção. Tenho para mim, desde sempre, que o caminho do Palmeiras era o mais fácil de todos. E que o jogo, certamente, mais difícil era o de hoje. O de Minas contra o Cruzeiro pode ser difícil ou não. Posso só, antes de passar para o Carlos Pondreira, te fazer uma pergunta? Porque eu tenho um pouco essa sensação do... A liderança é verde, mas a rodada é positiva para o rubro negro, para o Flamengo. Mas eu também tenho essa sensação, quando a gente olha, a gente precisa olhar para o meio de semana, para esse Flamengo e Atlético, que eu acho de um risco altíssimo. Não tem nada, nada, nada fácil. Dá para classificar também que o Palmeiras passa por essa dificuldade do confronto contra o Fortaleza, que era o mais complicado, a meu ver, a América, Fluminense e o Cruzeiro, com uma liderança. Ele passa e agora tem o caminho, em tese, mais tranquilo. E o Flamengo, então, o saldo, se na bola o saldo não é positivo, na tabela, para mim, o saldo é positivo para o Palmeiras. Só bem rapidamente. Boa noite. Tranquilo, fica tranquilo. Vamos lá. Estamos trocando. Se você está no vestiário do Palmeiras agora, e é claro, havia uma possibilidade, conversou-se sobre isso, né? O Palmeiras ganhar as últimas quatro rodadas, a tabela do Palmeiras nos últimos quatro jogos era a tabela que pode ser considerada menos difícil e continua assim. Eu também acho que o jogo tecnicamente, teoricamente, mais complicado era esse de hoje. O Palmeiras deveria ter perdido, dá para a gente falar isso? Porque estava perdendo por 1x0. Saudações, Rubro Negra. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. Você que ainda não é inscrito, já se inscreva aqui no canal para você receber notícias do Flamengo diariamente. E aí, pessoal, um pós-jogo do Flamengo, né? Uma vitória importantíssima aí do Mengão, vencendo a equipe do América Mineiro por 3x0, né? Fora de casa. E assumindo a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. E a imprensa aí, pessoal, já repercute, né? O Flamengo vai ser campeão, né? E você que está aí do outro lado, meus amigos, já comente aqui, né? Você acha que o Flamengo vai ser campeão? Dá para o Flamengo ser campeão? Comente aqui e deixe a sua opinião que é muito importante, né? O Flamengo deu grande espaço aí em busca desse Campeonato Brasileiro. Conseguiu dar a volta por cima, né? Deu uma temporada que estava muito ruim. Nessa reta final, com a chegada do Tite, o Flamengo está mostrando um grande futebol, beleza? Então, esse aqui é o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, já se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações e até os próximos vídeos.